A natureza, os mundos do Deus, mandadas em tudo E este, com a glória e a coragem, com almas viagens Pra dentro de mim, meu amor E este, com a glória e a coragem, com almas viagens Por ir a minha vez cruzar, o meu caminho não sei Eu nem queria mais sofrer, a bonita paixão Nem tinha mais o que esquecer Viver Sempre vivendo no mesmo marco Olha a alvarinha com o mesmo saco Com a mesma olhinha Com a mesma linha Com a mesma bandeira Com a mesma linha 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 Música Te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas E fiz um motivo de acordo E por fim nosso caso acabou E estou morto Jogue a cópia das chaves Onde vai o espaço Perdoem a falta de espaço Os dias eram assim Perdoem por tantos feridos Música Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é tão alto Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Música 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 Música